Música Olha a fé galera de sucesso aí É de uma sua classe, ao vivo é mais gostoso Olha o parceiro Tui, vai do Tui Cadê de Jesus Alenco Briga comigo, faz confusão O nada termina sem explicação O temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Pira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil frizzes mais gostoso Ela teria dado tchau, adeus, bye bye